Música O grupo 23 já tem mais de um ano Já estão com cartazes preparados por todo canto Multiplay, só na caixa do game. Grupo Multiplay. 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 Eu te pego Eu te pego Eu te pego Eu te pego Cada vela vem pra cá Pra tu te dar uma louca Ela vai colocar uma Me falo ... Eu te pego Eu te pego Eu te pego A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL